Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal Clank Knight ou Fuga das Galinhas Nesse joguinho aqui temos dois objetivos Ou você é uma galinha e precisa fugir da fazenda Ou você é o fazendeiro e precisa capturar as galinhas Esse jogo aqui é muito divertido É o seguinte, temos várias galinhas para escolher Várias, várias, várias galinhas madeironas Só que só algumas estão liberadas Enquanto isso, eu quero jogar com a primeira galinha Que é a galinha madeirona que eu aprendi a jogar Que bota um ovo, essa galinha bota ovo E o fazendeiro escorrega no ovo E também temos vários fazendeiros para escolher Só que eu ainda não liberei eles, beleza? Chega de enrolação, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram Que eu estou respondendo todo mundo Entra lá, eu respondo, respondo perguntas, converso com vocês Me segue lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Bora dar um play e bora jogar no modo solo e escolher a galinha Também não se esqueça que esse jogo está disponível para celulares Android e iOS Confirmou, escolhe a galinha Eu quero que a primeira galinha Os caras escolheram umas galinhas fortes Que dá para escolher algum outro Não, só nesse daqui Bora lá, bora jogar O objetivo é destruir os reatores de energia E liberar a passagem para a gente conseguir fugir Apareceu e está aqui bem em cima de mim Vim para cima E bica, 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 bica E assim eu destruo o reator Preciso destruir os 5 reatores Para liberar a passagem e a gente conseguir fugir Bateu, bateu Tomara que ninguém venha Ele está vindo Destrói logo antes que ele venha Vai, bica, 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 bica Destrui, boa Pega a caixa Estou na caixa E o cara, se ele passar eu paro E ele acha que é uma caixa parada Deixa eu dar uma olhada Tem outro reator aqui para cima Vamos lá Os caras estão destruindo tudo O reator Nossa, está aparecendo todos os reatores O cara está a 72 metros de mim Cadê os reatores? Deixa eu ver Tem um aqui para cima Bora lá Ih, caraca Ele escorregou o bestão Bate, bate, bate A gente vai destruir Que ele está indo atrás do outro Ah, derrumei ele com o meu ovo Ah, agora lascou Ele está vindo para cima de mim Eu faço Ah, velho Corre, galinha Ih, lascou, velho Ele vai me assar Ele vai me assar Ele vai me assar Cadê meus amigos, velho Vem para cima de mim aqui Me salvar, pelo amor de Deus Ó, quando eu estou assim Se chegar a outra galinha Ela consegue me salvar Antes que eu seja assada Me salva Help me Me salva Por favor Aí, chegou E ele está longe Vai lá, me salva por favor Me salvou Agora eu vou bater Bater, bater, bater Destruir rápido Por favor, destrói Consegui destruir Boa demais A But O But Fugica minha galinha Ele está vindo ali Ah Derrubei ele, velho Nossa Eu achei que eu ia conseguir Me esconder Eu não consegui não Pega a caixa Tá, ele está para lá Ah, a gente conseguiu abrir Onde que eu estou Cadê eu Eu sou aquela ali Vamos subir para escapar Melhor descer Melhor subir Vamos subir para escapar Tomara que o fazendeiro não chegue Pelo amor de Deus Vamos subindo Estou a 60 metros A galera está escapando E eu vou escapar também Minha galinha é uma lerona Vou conseguir Escapar Boa demais Venci a partida, velho Que legal E passei para o level 4 Vamos pegar aqui meus prêmios Beleza Consegui uma maletinha O que serve essa maletinha? Acho que eu liberei uma galinha Consegui alguma coisa aqui Quero jogar com essa galinha agora Bom demais Vamos colocar para desbloquear E vamos jogar mais uma partida E com a galinha Foi muito rápido Com a galinha Beleza, vamos lá Olha O fazendeiro tem um trator É muito difícil Conseguir engajar esses fazendeiros Os caras são muito bons Aqui, achei um reator Vamos destruindo Ó, o cara está vindo Agora eu fujo Se o cara vai me ver Eu estou ferrado Vamos fugir Vamos lá Minha galinha maneiroda Se a gente achar outro reator Eu vou para cima E tento destruir ele Tá, ele está longe Beleza Vamos entrar dentro da caixinha Deixa eu ver se tem mais algum reator Tá, tem para cá Vamos ajudar o amiguinho E vamos destruir Vai, 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 vai Bom demais Conseguimos Vamos lá, minhas amiguinhas A gente consegue pegar a bomba aqui Ou ela vai pegar Pegou Ó, tem mais um reator Lá em cima Tá, eles estão para lá Caraca, velho Vamos seguindo com a minha galinha Maneirona Destruidora de reatores E tem que fugir Aqui do fazendeiro Tá, tá lá em cima Vamos lá Depois da próxima partida A gente joga com o fazendeiro Beleza Ih, o cara está vindo Para que serve Essa explosão aqui Parece que não serve para nada Nossa Pegaram eu de novo É muito difícil Preciso de ajuda Será que alguém vai me ajudar? Por favor, velho Alguém me ajuda Senão eu estou lascado Vem galinha Vem me ajudar, por favor Alguém está vindo me ajudar Me ajuda, por favor Me ajuda, me ajuda, me ajuda Muito obrigado Muito obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Tá, está longe Nossa, ele podia ter me Recuperado minha vida, né Destruindo rapidão Você podia me ajudar Só me salvar, né Nossa, está vindo Nossa, está vindo Para cima de mim, velho Corre Vamos jogar a bomba lá Cadê o reator? Não era por aqui? Aqui Soltou a bomba Explodiu Boa demais Vamos bater Ih, eu não tenho mais força Para bater? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que eu estou assim, velho? Mas de novo Eu não sou muito ruim Alguém precisa me salvar Não, ninguém me ajuda Por favor, me ajudem Me ajuda Muito obrigado Ó, está longe Vai dar tempo Tem dois reatores ainda Para destruir E eu estou Maluco aqui Não sei o que está acontecendo Comigo Que eu estou Zoião louco aqui Eu sei o que é isso Vai, vamos lá Vamos destruir Falta esse E mais outro E a gente consegue Fugir com a nossa galinha Maluca Galera, se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Galinha Maluca Eu vou responder As suas perguntas Baneironas Conseguimos destruir Ah, consegui Nossa, mas não valeu nada Nossa, velho Lascou É muito rápido Não tem como fugir Será que alguém vai me ajudar? Cara, esse jogador É muito bom, velho Muito bom mesmo Por favor Alguém me ajuda Cara Alguém tinha que me ajudar Não Eles fugiram Ha, ha, ha Mas beleza Conseguimos vencer Porque eu morri E continuei lá Assando, assando, assando Ha, ha Galera Agora A gente vai jogar Com o fazendeiro Beleza Vamos lá Escolheu esse fazendeiro Foi lá, velho Vamos ganhar Essa partida Com o fazendeiro Ó, tem 4 galinhas Experientes Já quero olhar Pra ver onde estão Essas galinhas Vamos em direção A essa daqui Nossa, olha os reatores Mano Engraçado É que quando você é o fazendeiro Você não acha Nenhuma galinha Quando você é galinha Os fazendeiros Te acham facinho Facinho Cadê Essas galinhas Ah, estão destruindo Ali embaixo Então Mano Vou atrás Eu não consigo Passar em um lugar Toda vez que eu bato Eu fico travado Aqui Duas galinhas Nossa Vai tropecei Como assim Vai logo Que galinha Que cara Lerdo Meu Deus Mas eu sou muito ruim Pra cima Rápido Rápido Errei Quem que vai ser Assada Assou 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 a galinha Assar ela Beleza Mano Eles estão destruindo tudo Meu Deus do céu Os caras são muito bons Aqui Aqui é uma galinha Acertou Corre pra cima dela Vamos Pegar Pegar Essa galinha Beleza E vamos Assar Ela Beleza Tá Esse reator Aqui Não está destruído É o único Eu preciso ficar aqui Então Não posso Deixar Essas galinhas Vim Senão Elas vão escapar Cadê as galinhas Tem uma aqui perto Não é essa aqui Nossa velho Cadê as galinhas Nossa Mas que conselho Liberaram as portas Assar 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 Essa galinha Vai pra cima da outra Vai pra cima Meu Deus Cara Já perdi Eu sou muito ruim Nesse joguinho Galera Seguinte Esse jogo Se chama Cluck Knight Ou Fuga das galinhas Em português Porque Cluck Knight Não é fuga das galinhas Mas vamos traduzir Mais ou menos Porque esse jogo É meio que japonês Deixa eu ver aqui O que está pedindo Beleza Muito obrigado Por assistirem Se inscreva no canal Me siga no Instagram E esse joguinho É maneirão demais Ele merece muitos likes Valeu E tchau E aí E aí E aí E aí